Senhor Presidente dos Trabalhos desta Sessão, nobre deputado André Siciliano, meu voto é contrário. Um minuto só dá para fazer isso. Meu voto é contrário. Não, sabe o que é? É que a justificativa que foi dada, uma das justificativas, porque veio aqui o diretor do DER e falou justificando a importância de se aprovar esse projeto, mas quem vem para cá exatamente para solicitar a aprovação de um determinado projeto traz uma justificativa muito bem feita. E conforme já foi dito aqui várias vezes, outras prioridades existem aí no estado do Rio de Janeiro, na área da saúde, na área da segurança, na área da moradia, na área da educação. Então isso daí, se a gente for ter que atender essas entradas de projetos ou apresentação de projetos, aço-relfa. Então, realmente isso daí vai complicar e muito a situação. De maneira que meu voto é contrário e, é claro, espero que realmente haja uma compreensão dos deputados e deputadas desta Casa, a situação das estradas. Porque isso não vai resolver o problema. Porque as estradas, no fundo, no fundo, o que você teria que fazer é pegar uma determinada estrada, fazer um projeto para você resolver o problema da estrada. Mas o que acontece? Você tem uma estrada que tem mais buraco do que qualquer outra coisa, e aí você fica jogando exatamente essas lamas asfálticas, esses litigantes, isso aqui, o que também não resolve, porque daqui a pouco também está na mesma situação. Então, a justificativa tem que ser outra e não essa. Portanto, meu voto é contrário, João.